Música Beijinho, olho de sogra, bem casado. Cada delícia que só de olhar dá água na boca. Os doces de Pelotas, que já tem marca registrada, estão na vitrine de uma das maiores festas do país. A fena doce que ocorre no centro de eventos do município de Pelotas. E a receita destas guloseimas? Está guardada a sete chaves, diz Dona Maria Corrales, que há dois anos trabalha num dos estandes da feira. É um segredo que só a doceira tem, sabe? Dona Maria Lúcia Vieira veio de Rio Grande, chegou de mãos vazias e voltou carregada de sacolas de doces. Para presente mesmo, para as filhas, para o marido, que gosta muito de doce, é meio formiga, representa bem a festa. A gente sempre compra, porque são muito bem feitos, são doces tradicionais. Misturado na multidão, o governador José Ivo Sartori percorreu os estandes, conversou com os expositores e provou os doces feitos com antigas receitas, trazidas pelos portugueses. Ela tem uma história, uma tradição de pessoas, de famílias e de empreendedores que construíram esse momento. É uma história longa, sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista gastronômico, inclusive. Espero que todos possam aproveitar bem. Uma festa que começou com o poder público, que foi encampada na iniciativa privada pela Câmara de Dirigentes Logistas, feita em parceria com o poder público. E a presença do governador aqui lhe permite se entrosar ainda mais com a cultura da região sul, da cidade de Pelotas e concertos. É um grande prestigiamento. É um grande prestigiamento.